Salve, salve, rapaziada! Estamos na casa! G-Motos, vem falar com o homem! Chegou o grande dia! Chegou o grande dia! A situação... Tranquilo? Não sei como é que tá! Tô bem, rapaziada! Estamos na G-Motos! E aí, Rodrigão, dá um salve pra galera e se apresente! Então, somos aqui da G-Motos aqui, estrada que quiser ir montar Q-Ut. Hoje chegou o dia de entregar a moto do homem! E aí, ó, rapaziada! Mas antes de mostrar a motinha, vou mostrar o arsenal que tem aí! Desde zero a seminovas, certo? Zero quilômetro, Honda e Yamaha, a gente tem qualquer uma! Seminovas aí com procedência, motos de revisada, motos tudo muito bem cuidada! A gente trabalha aí em torno de 10, 15 anos de uso aí no máximo! Motos bem conservadas mesmo! Qualquer coisa que tá procurando! Então, vou mostrar um pouquinho, ó quem chegou! Já dá um salve pra rapaziada! E aí, tranquilo? Então, vamos falar! Desde scooter a foguetão! Scooter zero quilômetro! Sim! Ah, tá! É uma... Uma... Uma estediginha! Um motinho de entrada também, um pouquinho mais barato! Sim! Se quiser de qualquer coisa, você não vai comprar! É, mas é tudo bom! Não tem segredo, tá? E se não tiver, a gente manda buscar! Se não tiver, a gente manda buscar! Exatamente! Foi no meu caso, né? Exatamente! Se não tiver, alguma coisa que esteja disponível aqui, a gente conhece bastante gente! Pega em outro lugar também! E essa é a minha nova aquisição, rapaziada! Que lindo! O Rodrigão falou tão bem da dele, que eu falei assim! Eu preciso lançar a minha! Já tinha a Citico, né? Rapaziada! Fiquei 6 anos com ela! Uma moto ótima! Mas queria atualizar! É uma moto que lançou, acho que foi em 2012, né? Quando ela veio pro mercado! Citico a primeira, se eu não me engano, em 2013! Por aí, né? E nunca teve atualização, só adesivo! E ele foi tão bem na motinha! Fiz um test drive! Gostei! E preferi pegar zero! X-Maths, né? X-Maths é Yamaha! A marca não precisa nem falar nada, né? Não precisa nem falar nada! A moto é espetacular! 2024, outro ano! Zero, hein rapaziada! Zero! Zero que bom! A moto é show de bola! Vai atender muito bem! Garanto que se arrepender, não vai de forma nenhuma! A moto é top! Tá! Então vamos mostrar os detalhes dela? Puxa ela pra cá! Você com um CT, a Suzy pegou zero também, né? Eu peguei zero, tem pouco tempo! Sim! A moto é feito muito bem, né? Eu arrependi de não ter comprado antes! É, foi o que você falou! Eu falei assim, se o homem tá falando bem, por que não, né rapaziada? E o que eu gosto é o espaço interno dessa motinha, né? Fora o design, né? Fora tudo em LED! Né? Essa frente é agressiva! Ela não é 300, ela é 250, ABS, controle, né? Bom, vamos lá! Começa pela chave presencial, né? Sim! Chave presencial, ela não tem a chave do modelo antigo, é tudo presencial! Espaço interno... Nem se fala, né? Sem comentário, cabe uma compra de mercado aí! Eu trabalho muito com vendas, né rapaziada? Vai me atender super bem, né? Pra dois capacetes, tranquilo! Né? Então... Bem bacana! E detalhe, né? Com amortecedor e iluminação, né? Exatamente! Iluminaçãozinha de LED lateral, amortecedor que o banco para na posição! Que legal! Sem muito esforço! Tá com o plástico, acaba pesando um pouco! É, acaba travando! É isso aí! É... Lanterna também em LED? Lanterna traseira em LED, farol em LED! É... Péssimas duas rodas! É... É 13 e 15? As rodas? A rodas, o... A rodas, o... A rodas, o... A rodas, o... Sim! É... Só que é o vídeo sonoro que tem quando você sair de perto da moto com controle! Sim! A pista pra... Que a moto tá na posição, ó! Legal! Bolha com regulagem! Né? Bolha com regulagem de altura! Vamos ver aqui mais! Parou tudo em LED, já falamos! Sim! Painel, computador de bordo, enquanto dente também! Marca desde a... Da parte de... Correia, óleo... Rodômetro parcial, triple 1... Tá vendo? Kilometragem por litro! Sim! Fora isso, muito econômica, né? Muito econômica! Faz a média aí de 26 a 30, 25 a 30... Depende da forma que a pessoa andar, exatamente! Depende do toque! Mas é bem econômica! Tem que falar! Temperatura, controle de tração, ligue e desliga... A moto é top! A moto é... Ou pra uma moto certa! É... Uma moto é pro dia a dia, né rapazada! Incrível que eu pareça! Me surpreendi com o seguro, meu! O meu nome certinho ficou 1150, rapazada! O seguro é muito bom mesmo! É o mesmo valor que eu pago no meu! Então... Tem que andar com o seguro, porque... A carinagem é cara! A carinagem é cara! Tudo aqui é caro! Farol é caro! Se dá uma pancada de frente, um farol desse... Não é barato! Então... Hoje em dia... Não é só peça, né? Infelizmente tem que ter seguro pra mim! Sim! É isso aí rapaziada! Vou mostrar um pouquinho! Depois vou mostrar pra vocês um pouquinho com a experiência, né? Conforme eu for andando com elas! Tá! Então reforçando o endereço Rodrigão! Se cada quiser montar Q-Útimo 350! O famoso do lado do da avó! É! Não tem erro, tá rapaziada? É ó! Ponte referência! Drogazil! Tá! Precisando de moto! Filho pelo caramba! Não precisa nem falar! Tem descontão, né? Não! Eles sempre dão um jeito! É isso aí! Fala que é a indicação do nosso amigo Diego aí! Que a gente viu o que a gente faz! É isso aí! Traga sua motinha! Ele faz a avaliação! Troca! Ou se quiser pegar uma Zera! Também tem! Tá! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Cartão de crédito! É só procurar a gente! Estamos à disposição! Tem uma dar um salve para a rapaziada! Agradecimento! Não! Agradecer geral aí! Agradecer você aí! Pela oportunidade de fazer negócio com a gente aí! Tomara que seja o primeiro de muitos! É isso aí! Meu! Obrigado pela parceria de sempre! Eu que agradeço! Obrigado pelo corre aí! Pega aí rapaziada! A placa chegou hoje! O seu negócio está aí emplacado! E vamos curtir, né? É isso aí! Boa sorte! Parabéns pela foto! É isso aí! Valeu! Então qualquer dúvida rapaziada! Pode deixar nos comentários! Nos chamam lá! G-Motos! No Insta! Deixar o telefone? Telefone nosso aí! O WhatsApp direto é 94742 5830! É! Qualquer dúvida! O nosso amigo! Nosso vendedor João aí! É! Pode dar atenção! É isso aí! Passar todo o arsenal de motos que você quiser tá rapaziada! É isso aí! Um forte trabalho! Estamos juntos! Ótimo! É nóis!